Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer hoje um rocambole de carne moída. Vamos assar. Isso aqui é um prato que você pode fazer no fim de ano, nas festas, né? Que é um prato rápido, fácil. Carne moída você encontra fácil, né? Em qualquer lugar. Então vamos lá? Aqui eu tenho mais ou menos um quilo de carne moída. Você faz o tanto que você quiser. Aqui eu comprei duas bandejinhas de 500 gramas. Aqui tem então um quilo, né? Eu vou colocar aqui creme de cebola. Pode ser sopa de cebola. É que esse creme de cebola ou sopa de cebola, ele dá um gostinho muito bom nos preparos de carne. E cuidado que ele já tem um pouco de sal. Então vamos colocar mais ou menos uma colher de sobremesa de sal. É de sobremesa. Pimenta do reino. Sempre, né? Que combina com carne. É isso. É o temperinho que você gosta, hein? Que você já tá acostumado. Tudo fica gostoso. Isso aqui é só uma sugestão. Vamos colocar alho, né? Alho fica bom nas carnes. Chimichurri, vamos colocar também. É isso aqui, ó. Conhece essas ervinhas desidratadas? Tem de tudo aqui. Vamos colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa. E ele vai hidratar aqui. Vai trocar de aromas, sabores. Um pouquinho só de vinagre. E meia cebola ralada ou processada. Aqui eu processei pra ficar bem picadinho. Ou se você tiver paciência de picar na faca bem miudinho, fica bom. E agora misturar. Agora você vai ter que pôr a mão na massa. A nossa carne moída já está bem amassada aqui, temperada. Aí agora nós vamos abrir essa massa. Essa carne moída. Você pega um saquinho plástico, abre ela, né? E nós vamos abrir essa carne moída nela. Aí a gente espalha bonitinho aqui. E com outro plástico do mesmo tamanho, nós vamos pôr ele em cima, pra poder abrir essa massa. Nossa carne moída já tá aberta aqui, né? Tá fininho. Agora a gente vai rechear. Você coloca o tanto que você quiser. Eu não vou colocar muito, porque senão ele começa a vazar. Aí fica complicado, né? O queijo, ele ajuda a selar a parede, tudo. Feito isso, agora nós vamos colocar um pouco de presunto. Agora, eu vou colocar um pouco de tomate picado. Cebola. Vou colocar um pouco de azeitona. Isso é a gosto. Se você não gosta de azeitona, não precisa colocar. Tem gente que coloca milho também. Aqui eu coloquei cebola e tomate picadinho, porque daí na hora que for fatiar, fica mais fácil. Não fica a cebola querendo ficar uma parte de um lado, de outro. Então, picado, ele já fica mais fácil. Se você quiser jogar um pouquinho de orégano aqui em cima, também pode pôr. Agora, você vai enrolar. E vai puxando aqui. Eu não coloco o recheio até aqui, o final, porque conforme a gente vai enrolando, ele vai indo pra frente, né? E isso aqui tem que fechar a ponta. Se tiver em recheio, ele não fecha. Chegou aqui. Esse último aqui é pra ele fechar por completo. Feito isso, dá uma apertadinha, deixa ele redondinho, pra ficar bonitinho. E aqui, nessa ponta aqui, dos dois lados, a gente fecha. Vira um embutido isso aqui, né? Você fecha aqui, pros recheio ficarem lá guardadinho, pra não vazar muito, não ressecar. O queijo, muitas vezes, ele vaza na hora que tá assando. Mas, fecha assim. Agora, isso aqui nós vamos pôr numa assadeira. Assadeira, assadeira untado. Aperta bem, se tiver ar, né? Lá dentro, já sai, ó. Ó o seu rocambole. Pronto. Já tá numa forma, untado com azeite embaixo. Fechar aqui as pontas. Nesse tempo que a gente ficou recheando, deixei o forno já aquecendo. Você já deixa o forno ligado, pra não demorar muito. Aí, aqui, eu vou passar um pouquinho de molho tomate. Você mesmo pode fazer em casa, ou compra aquela de sachê, ou, né? Os que já tem prontos no supermercado. Aí, eu vou colocar aqui um pouquinho. Que ele ajuda a dar uma cor, dar um sabor, né? Isso aqui é um assado que você pode fazer pro final do ano, carinhoída. É fácil de encontrar, todo mundo tem em casa, né? Acho que é a carne mais fácil de ter. Se você for fazer pra deixar congelado, pra você assar no fim de ano, só não coloca tomate. Tomate vai criar muita água. E daí, na hora de você assar, vai soltar muita água. Não vai ficar bom. Aí, você faz recheio com milho, seletas, né? Coisas que é mais sequinho. Aí, você já ponha no forno, a 200 graus. Ponha pra assar por uns 40 minutos. Porque ele é carne moída, e tá em camadas finas, né? Ele vai assar rápido. É só dar o cozimento. Não é uma carne moída maciça aqui, né? Aqui, ele tá em camadas. Então, agora você leva pra assar. Eu vou fazer uma salada de repolho diferente, ó. Cortado tudo em pedação grande. Tira esses talão. Aí, corta grande mesmo. Pedaçudo. Onde tem talão, você pode tirar. Deixa pra fazer sopas cozidas. Esse, nós vamos comer cru. Ó o pedação. Né? Aí, você deixa com sal. Umas meia hora, vai apertando ela. A gente coloca sal. Depois, a gente vai lavar. Não se preocupa com o tanto de sal que foi aqui. Que é só pra murchar, mas a gente vai lavar e a gente tempera depois. Ó, de tempo em tempo, você dá uma amassada assim, uma espremida. Que ele vai murchando com esse sal. Amassou, deixa de novo descansando. Às meia hora. Ó, o nosso repolho já ficou aqui. Às meia hora. Eu aperto mais um pouquinho, né? Pra ficar mais murcho. Agora, a gente vai lavar e temperar. Só isso. O sabor é outro. Pronto, agora já tá lavado o nosso repolho. Agora, eu vou espremer e colocar nessa vasilha pra gente temperar agora. Aí, o tempero, você faz a seu gosto. Se quiser fazer só com sal, limão, né? Um azeite. Ou um shoyu, um hondashi, pimenta. Agora, é o seu temperinho. Se quiser fritar um alho e jogar em cima também, já fica bem especial. Uma forma diferente de você comer salada de repolho. Você dá uma provada o quanto de sal ele precisa. Hum, eu lavei. Ele ficou sem sal. Então, aqui, é que você vai temperar a seu gosto. Se você tira todo o sal, você já tem certeza a partir daqui pra você temperar. Colocar um pouquinho de shimishui. Vai ficar bonito até, ó. Vai ficar aromático. Ó, coloquei o shimishui e sal. Um pouquinho só de ajinomoto. Colocar um pouquinho de azeite. Vai ficar bem gostoso, bem diferente. Como essa salada, se sobrar, a gente pode guardar na geladeira. Ela fica igual uma conserva. Então, eu vou usar vinagre. Eu não vou usar limão. Limão, quando a gente coloca, tem que consumir no mesmo dia. Se sobrar. Porque, senão, ele vai ficar amargo. Então, eu coloquei vinagre pra ter certeza que... Não vai amargar, né? Que isso aqui ainda sobra um pouco. Dá pra guardar na geladeira. Ó, aqui, ele vai bem também uma pimenta. Uma pimenta calabresa. Só esse shimishui que a gente colocou. Ele já deixou bem cheiroso. Essa salada, ó. Tem pimentão vermelho desidratado. Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Que ele vai ficar mais especial ainda. Eu compro aquela pimenta calabresa. Que tem no supermercado. E trituro ela no liquidificador. Vai ficar bem miudinho. É bom pra tempero. Isso aqui, deixa ele pegando gosto. Ele vai ficando cada vez mais gostoso. Conforme a hora vai passando. Isso aqui também é um bom prato de festa. Diferente, ó. Por isso que eu falei. Pra fazer pedaçudo. Porque ele vai murchar, né? Nossa, o cambole de carne ficou pronto. Saiu um pouquinho de queijo. Mas é normal. Aí a gente deixa descansar um pouco aqui. Pra depois a gente fatiar. Então vamos cortar o nosso rocambole. Vamos ver como é que ficou. Tá quente ainda. Olha só que lindo. Olha por dentro como é que ele fica. Tem azeitona, tomate. Ó as camadas, né? Ó como é que ele vai ficar. Hum, que delícia, né? Então, faz aí, gente. Olha o tamanho da carne moída. Que a gente pode transformar. Num prato de festa também. Tem o nosso repolho. Que nós fizemos salada, né? Diferente. Parece que tá cozido. Mas não tá cozido. Então é isso aí. Isso aqui você pode congelar também. Se sobrar. Pode ser pra festa. Pode congelar. Se for congelar antes de assar. Não ponha tomate. Senão ele vai criar muita água. Espero que vocês tenham gostado desse rocambole de carne. Faz em casa. É comida de festa, sim. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.